Olá, aqui estamos nós para mais uma lição da revista Aprendendo. Para vocês que têm 7 ou 8 anos, mas para você que quer aprender a Palavra de Deus, não importa a idade. Falamos mais especificamente para essa faixa etária, mas todos podem aprender a Palavra de Deus sendo ministrada para crianças ou para adultos. E hoje nós vamos estar conhecendo um diácono. Você sabe o que é ser diácono? Você vai aprender um pouquinho sobre isso. E nós estamos no finalzinho já do quarto trimestre de 2020, na nossa décima primeira lição. E hoje nós vamos conhecer Estevão. Estevão era um homem de coragem e Estevão era um diácono. Sabe o que o diácono faz? O trabalho do diácono é cuidar das viúvas e de suas necessidades. Era isso que estava escrito lá na Bíblia. Naquela época, os diáconos faziam isso para que os discípulos tivessem tempo para cuidar do seu momento de estudo bíblico e de suas orações. Estevão era um homem digno, era um homem de Deus, porque todos os diáconos precisam ser homens de Deus. Então Estevão era um homem de Deus. Ele era um homem que também orava, ele era um homem que também lia a Bíblia. E ele não ficava só na questão de alimentar as viúvas e cuidar de suas casas com suas necessidades. Estevão também pregava a palavra de Deus. E isso incomodava. Incomodava as pessoas e os estudiosos da época, porque eles sempre acham que esses homens de Deus vão querer tomar o poder e a autoridade deles. E por causa disso, eles começaram a perseguir Estevão. Só que a perseguição de Estevão, todas as pessoas que perseguiam Estevão não deixavam Estevão com medo, porque Estevão estava fazendo algo que era para Deus e não para os homens. Estevão pregava sobre os homens da palavra de Deus que fizeram grandes coisas. homens como Moisés, homens como Elias, homens como José, homens como Jacó. Esses homens que deixaram histórias e deixaram marcas para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos que viveram naquela época. Estevão pregava sobre esses homens de Deus. E não tinha medo em momento algum. Por causa desse trabalho que ele fazia, porque ele pregava, mas ele não deixava de ir lá cuidar das viúvas, de seus filhos, da sua casa, das necessidades que elas possuíam. Ele em momento algum deixava de fazer isto. Mas ele buscava fazer aquilo que era levar Deus ao coração de todos que moravam naquela redondeza. Preste atenção, Estevão como um homem de coragem, tudo que ele ouvia a respeito dele e que as pessoas iam fazer ou deixar de fazer com ele, não davam medo nele. Ele continuou firme e forte, porque falar de Deus, falar de Jesus para o povo daquela época, era o que impulsionava o coração de Estevão. E a gente precisa aprender com Estevão a ir e levar a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa aprender sobre esses personagens. A gente aprendeu sobre dez personagens. Hoje, o décimo primeiro personagem que nós estamos estudando. E esses homens e mulheres foram pessoas que não mediram esforços para falar de Deus e para deixar algo marcante na história. E você, o que tem feito para marcar a sua história, para marcar a vida de uma outra pessoa com a palavra de Deus? Estudar a palavra de Deus vai te ajudar a poder ter o que falar sobre esse Deus. Conhecer os personagens da Bíblia como nós estamos conhecendo nesses dias e também vai te ajudar a conhecer histórias fortes e importantes e entender que Deus quer muito mais de você. Você conhece os diáconos da sua igreja? Você já orou por eles? Você já foi e apertou a mão deles e disse que Deus te abençoe? Você já falou para eles o quanto é importante o trabalho deles? Então, procure os diáconos da sua igreja e fale com eles que o trabalho deles é muito importante. Que eles foram homens escolhidos por Deus, a igreja aprovou e que hoje eles trabalham numa causa nobre, numa causa que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Você pode fazer a diferença na vida de um diácono da sua igreja falando com ele da importância da vida deles. Estevão, ele marcou tanto a história, tanto a história, que o final da vida dele foi se transformar em alguém que morreu pela causa do Senhor. Se tiver que morrer pela causa do Senhor, você faz. Você ama tanto a Deus que você não tem medo das pessoas e de falar de Jesus para as pessoas. Aprenda como Estevão, a usar toda a força e toda a coragem para falar de Jesus com todos que estiverem ao teu redor. Seja uma pessoa corajosa, seja uma criança corajosa. Fale de Jesus para o seu pai, para a sua mãe. Ajude em casa, como Estevão fazia com as mulheres viúvas. Ajude também em casa, que isso tudo vai fazer diferença. Seja na sua família, na família de alguém precisando, levando ajuda ou levando Deus. Que Deus te abençoe nesse mais um dia aprendendo a palavra dEle. Como isso te abençoe em casa, não FO, se reforçar, Olha isso aí, que eu conheço o Catechic. Agora,